Olá gente, bom dia, bem na hora chegando pra você nesta terça-feira. Eu tô dando uma olhada aqui no programa, que legal, hein? Quanta coisa boa! Hoje já é dia 6 de março. Sei lá, eu estou com a sensação que este ano já está voando. E eu lembro que nós falamos isso ano passado, e é verdade, né? Está passando rápido demais, não tá não, gente? Não é mesmo? Falar, ah, o ano tá começando e tal, tal. Ora, já estamos em março. Que que é isso? Bom, deixa eu agradecer as mensagens que chegaram sobre o nosso programa de inclusão de deficientes na educação ontem. Parabenizando sobre a matéria do Pedrinho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração. Agradeço muito a audiência que nós temos com todos vocês, que nos ajuda a fazer o programa. Eu só tenho que agradecê-los, tá? Ontem eu não tive essa oportunidade, mas hoje eu fiz questão. Porque tantas e tantas pessoas participaram, dando a sua opinião, falando sobre o caso. Olha, muito obrigado mesmo, de todo o coração. Agradeço muito a todos vocês. Bom, e no programa de hoje? Opa! Nós vamos falar de outro tipo de inclusão. A do jovem no mercado de trabalho. E o trabalho de uma fundação que existe há quase 70 anos, 70 anos. Ajudando na formação de adolescentes. É a Fundação Mirim. É um trabalho que precisa ser valorizado. E tem muita gente boa hoje, trabalhando e sendo gente de sucesso, que começou lá. É! Nas salas da Fundação Mirim. Sabia? Verdade. Então eu, claro, que eu quero a sua participação novamente hoje no programa. Mande a sua mensagem, que eu adoro ver quando a gente está bombando aí nas redes sociais. Você pode interagir com a gente pelo nosso Facebook e também pelo nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Ah, você já passou pela Fundação Mirim? Já? Que coisa boa. Então, manda pra gente, ô Matz, manda aí uma foto. O que você quiser. O que você quiser. Manda falando como é que foi, como é que você começou. Você que hoje é bem sucedido. Tá legal? Bom, mas agora, Dodô, vem cá, que eu quero contar essa aqui. Eu amo quando chega essa hora do programa, que eu posso compartilhar com vocês aí de casa. Coisas bacanas que as pessoas fazem. Olha essa que sensacional que um grupo de voluntários fizer em Brasília. Dizem que em Brasília muita gente faz maldade. Mas tem gente do bem, tem gente do bem. Eles criaram um ônibus chamado Banho do Bem. Olha só. Aí fiquei imaginando. Dá uma olhada no tamanho do ônibus. Dá uma olhada aqui pela foto. Olha aqui no telão. Olha o tamanho do ônibus. Sabe o que ele faz? Ele ajuda a resgatar a cidadania e a autoestima das pessoas que vivem nas ruas, na região da rodoviária, do plano piloto, a um quilômetro do Congresso Nacional. Isso mesmo. Para quem não conhece, em Brasília, essa é a parte que fica os ministérios. Todos os domingos, às quatro da tarde, o ônibus adaptado encosta na parte inferior da rodoviária para atender a população de rua e a quem precisar dele. Ele tem quatro banheiros, sendo dois femininos e dois masculinos. E atende em média de 35 a 40 pessoas por final de semana. Olha, gente, esse projeto é uma iniciativa da empresária Adriana Calil Amorim, de 53 anos. Aplausos para a Adriana. Pode aplaudir. Ele não tem fins lucrativos, nem vínculo político ou religioso. A água limpa não só o corpo físico lava, mas também a alma dessas pessoas. Quem disse isso foi a Adriana, em entrevista ao site Só Notícia Boa. Esse site que sempre nos ajuda a trazer boas iniciativas para vocês aqui. Então, olha que coisa mais legal. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto chamado Banho do Bem. E aplausos mais uma vez, Ronan. Tem que aplaudir. Coisa boa. A gente tem realmente que aplaudir e aplaudir muito. Bom, eu quero agora dar um recadinho muito, mas muito gostoso, muito gostoso mesmo. Esse recado é o seguinte. Você aí de casa, já pensou qual ovo de Páscoa vai dar para a sua filha, para o seu filho, para o netinho, para o netinho? Não? Tem que pensar. Minha amiga, meu amigo, corre para o bufato. A Páscoa já chegou lá no bufato. Uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda. E você pode parcelar em até seis vezes sem juros em todos os cartões. Isso mesmo, tudo em seis vezes sem juros. No bufato tem também o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. Hum, para aquele almoço de Páscoa, hein? E você pode parcelar o bacalhau e o azeite, que tem que caminhar juntos. E até três vezes sem juros em todos os cartões. Aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Confira só estas ofertas. Explosão de economia e variedade. A Páscoa Mufato, amanhã da cidade. A maior Páscoa que você já viu é explosão de sabor e facilidade. Açúcar, colombo, cinco quilos, cinco e noventa e cinco. Café Brasil, quinhentos gramas. Clube Fato, seis e noventa e oito. Filé de polaca da linha, quinhentos gramas, onze e noventa e oito. Camarão Rio Preto, sete barbas, quatrocentos gramas, dezessete e noventa. Papel cóton leve, doze, pague, onze. Clube Fato, onze e noventa e oito. Fralda Pampers Ultra, Clube Fato, cento e cinquenta e quatro e noventa. Páscoa Explosiva Mufato, aproveite. Nossa, quantas ofertas boas. Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade, preço baixo. Mufato, você sabe. Faz bem feito. Bom, e agora eu quero continuar aqui. Porque nós vamos conhecer juntos a Fundação Mirim de Arasatuba. Ah, mas é muito legal essa matéria. A instituição desenvolve um trabalho super bacana, como adolescentes, passando noções de cidadania e aulas de capacitação, visando inserir os participantes no mercado de trabalho. Então eu quero chamar a atenção da senhora, do senhor, vocês que estão me vendo agora no programa aqui, para dizer o seguinte, às vezes você tem aí o seu netinho com 14 anos ou o seu filho com 14 anos e você deve estar pensando, ah, olha que legal que o Hernandes lembrou a Fundação Mirim, é verdade. E aí você fica tudo curioso para saber como é. Veja essa matéria e depois você, você aí de casa, vai tirar as suas conclusões de tanta coisa boa que tem nessa fundação. Você quer ver? Roda a matéria. Meu nome é Mirim Cristina Ribeiro da Silva, tenho 17 anos, sou menor aprendiz e aqui eu trabalho na área comercial e aprendo as rotinas administrativas de uma assistente de vendas. A adolescente foi selecionada para o cargo que atua há três meses. Feliz da vida com a oportunidade de entrar para o mercado de trabalho, ela solta a voz enquanto se organiza nas funções. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, o Pai, e o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar, Jesus, Jesus. Para mim ser o menor aprendiz é sinônimo de aprendizado. Que nós temos a oportunidade de aprender, de passar aquilo que sabemos e de adquirir experiência sobre o mercado de trabalho. A gestora de recursos humanos que faz a seleção dos candidatos para as vagas não se arrepende da escolha que fez e considera importante abrir as portas para os jovens que querem aprender. A Miriam é uma menina que tem se desenvolvido muito bem. A escolha, nós já tínhamos muito bem definido quem era o jovem que nós estávamos procurando, os comportamentos e as competências. E a Miriam veio para somar e veio exatamente se encaixar no que a gente procurava no mercado. Desde a entrevista, a Miriam mostrou muita comunicação, mostrou muita iniciativa, e a gente identificou que ela seria um potencial para a organização. Essa questão do menor aprendiz é muito importante. Em geral, as duas partes ganham muito quando a empresa tem essa disposição em investir e desenvolver esses menores. A longo prazo, eles vão se encontrando e criando mais oportunidades e ficando cada vez melhor dentro da organização. Eu gosto muito da área que eu trabalho, por ser uma área que exige a comunicação. E eu acredito que eu tenho muito a aprender. E não é aqui que a história da Miriam começa, não. Para se tornar menor aprendiz e sonhar com um futuro melhor, ela tem contado com uma ajudinha especial da Fundação Mirim. Então vamos para o início de tudo. Antes de pegar a bicicleta para ir ao serviço ou de tomar o lanche no intervalo da manhã, é nesta sala de aula que a jovem começa o dia. Ela é uma das mirins que vem recebendo capacitação para o mercado de trabalho. Por aqui, encontramos mais adolescentes vivendo essa experiência do primeiro emprego. É o caso do Luiz Davi, recém-contratado. Você já entrou para o mercado de trabalho? Sim. Como que está sendo essa experiência? Então, isso está sendo muito boa, nova, como eu nunca trabalhei, sendo meu primeiro emprego. Estou muito feliz, porque cada dia mais criando novas experiências, novas expectativas para a minha vida. A Mirim Camila também já está trabalhando e ainda faz faculdade de biomedicina. Tudo com o incentivo do aprendizado passado pela Fundação. Vai ajudar com o desenvolvimento da minha entrada no mercado de trabalho, porque aprendi muitas coisas no meu serviço, aqui na Fundação Mirim também, com os cursos que eles oferecem. A instituição tem quase 70 anos de existência e hoje atende mais de 400 jovens. Eu estou aqui com o presidente da Fundação, que vai falar um pouquinho para a gente. Como que nasceu essa Fundação? A Fundação nasceu em Arasatuba, através da nossa igreja matriz, do padre Mons. Luso, que na época ele tinha muito engraxate na Praça Barbosa, ele começou a oferecer lanche e tem a sala de cinema. E chamou esses meninos e começaram a convidar para fazer, para assistir filme e dar lanche. E foi crescendo tantos adolescentes que ele resolveu, com um trabalho social, comprar o Parque Safiote e onde foi instalada hoje a nossa Fundação Mirim de Arasatuba. Quais os trabalhos desenvolvidos aqui? Aqui nós trabalhamos a preparação de jovem aprendiz para o campo de trabalho. Então nós temos aqui sete cursos profissionalizantes e a preparação deles no mercado. Além dos mirins, ainda tem os chamados recrutas, que também vivenciam ensinamentos para o sonhado mercado de trabalho. Sempre que eu procurava emprego, perguntava para mim se eu fazia mirim, que era bom, que eu sempre aprendia alguma coisa. Aí minha mãe veio atrás para mim entrar, para ver se eu consegui um emprego logo, para aprender mais sobre o mercado de trabalho, sobre contabilidade, como se portar em uma entrevista. E isso vai, entre as várias coisas. Ah, aprendo administração, falei contabilidade, e sobre empresas também, entrevista. Você acha que isso vai ser importante para o teu futuro? Vai, com certeza. E para continuar incentivando esses jovens, a fundação precisa contar com a parceria de empresas. A gente fica muito contente com o desenvolvimento, que vê essa meninada que está com vontade de trabalhar, e geralmente é o primeiro emprego, e fica entusiasmado quando vai para uma entrevista, numa empresa. Inclusive, até a gente precisa de um apoio dos comerciantes para dar emprego para os nossos aprendizes. E está faltando, tem muitos empregados. Para quem está aqui, o que predomina é o sentimento de gratidão. E o que cresce é a vontade de ter um futuro de muitas realizações. Miriam, o que você pensa quando você está aqui? Qual é o sentimento quando você está nesse lugar aqui, aprendendo? Quando eu estou aqui, eu vejo esse lugar como uma oportunidade. Então, o meu maior sentimento é de poder um dia retribuir tudo aquilo que me é feito todos os dias, toda a recepção. Eu gostaria muito, o meu maior sentimento quando eu entro aqui dentro dessa instituição é um sentimento de gratidão. E o que eu gostaria de fazer é retribuir tudo aquilo que me é feito todos os dias. O acolhimento que foi feito. E eu agradeço por eles olharem para mim e verem uma oportunidade, e olharem e enxergar que eu consigo. E é assim com todos nós. Essa instituição, ela proporciona para a gente uma oportunidade verdadeiramente de sermos excelentes profissionais. Muito bom, né, gente? Muito bom. Bom, muito bom e muito importante, é muito importante a gente valorizar essas instituições que capacitam os nossos jovens para o mercado de trabalho. Com essa crise toda que está aí, que o nosso país enfrenta, os jovens estão no grupo que mais enfrenta hoje o desemprego. Quase 40% dos jovens, entre 14 e 17 anos, esta faixa do menor aprendiz, estávamos parados. É, sem trabalho. Sem aprender uma profissão, segundo os últimos dados do IBGE. O trabalho da fundação é exatamente ensinar noções básicas do primeiro emprego, que é muito importante. E também mostrar o respeito, a disciplina, coisas que muitos jovens estão esquecendo em casa, que não pode esquecer nunca, respeito e disciplina, né? Por isso, parabéns à Fundação Mirim, parabéns. E a Fundação Mirim se fortalece à base que o nosso comércio se fortalece. Afinal, é o comércio e a indústria que ajudam a dar oportunidades para esses menores aprendiz, né? Um está atrelado ao outro. E não saia daí, não, porque para mostrar a importância da Fundação, o que nós fizemos aqui no programa? Nós fomos conversar com um cara importante, e que hoje é feliz na sua profissão, devido à Fundação Mirim. Ele passou por lá, entendeu? Então, por isso, é muito importante que você que está em casa, na verdade, possa acompanhar o segundo bloco. Você vai ver essa experiência bacana dessa pessoa, ok? Então, não saia daí. Ah, vamos continuar com o programa. Ah, e hoje eu tenho algo para contar aqui para vocês. Presta atenção, a senhora que está preparando o almoço. Hum, que cheirinho bom, hein? Hum, cheirinho bom. Hoje o almoço está especial, está especial. Eu quero contar uma novidade, não é, Ronan? Vamos falar do que agora? Não me interessa se ela é coroa. Pois é. Panela velha. Panela velha que faz comida boa. Pois é, gente, o Bem na Hora. está à procura de família. A família da senhora. É uma família interessante. Que tem, assim, um prato tradicional. Que só a senhora sabe fazer. É. Sabe aquelas coisas com a passão de mãe para filha, né? Ou de pai para filho, não importa. É claro que o que nós queremos é saber o que faz essa comida ser tão especial. De repente a senhora faz um feijão aí que mata os izinhos. Aquele cheirinho tão gostoso. E o Bem na Hora vai invadir a sua casa. É isso que nós queremos. Sabe aquela macarronada que a vovó faz há anos? Receita que passou de geração para geração. Só a senhora sabe fazer aquela macarronada. Só a senhora. Ou aquela torta que a mamãe faz todo domingo. E a família toda vem para casa. Eu quero aquela torta, mamãe. Então nós queremos saber histórias por trás de pratos simples do nosso almoço de domingo. Porque quem faz isso começou de alguma forma. Tomando aí para a gente pelo nosso WhatsApp. 18-997-30-74-93. Aí você manda uma fotinha aqui para a gente. Conta uma breve história. As receitas serão analisadas pela equipe de produção. Venha fazer mais essa novidade. Afinal, família e comida faz um bem danado para todo mundo. Panela boa é o nosso novo quadro do Bem na Hora. Ah, já tem até a vinheta. Quer ver? Roda a vinheta aí, produção. Legal, gente. Ô, Serginho, você caprichou, hein? Ô, Dudu, vamos repetir a vinheta novamente? Pode ser? Para a gente ficar olhando aqui. Ficou bonita, rapaz. Só a vinheta já dá água na boca. Não é verdade? Bom, uma pausa aqui no Bem na Hora. Não saia daí porque você vai conhecer uma pessoa que passou pela Fundação Mirim. E hoje é um sucesso na profissão que escolheu para a vida. É daqui a pouquinho. Já, já. Estou de volta, gente. 11 horas e 22 minutos. Bem rapidinho aqui. Deixa eu dar um abraço para os meus amigos. General Salgado, muito obrigado aí. O Leandro do Corrinho, que é o prefeito lá. O Arapinha e o Noriel. Muito obrigado pela audiência, viu? Que bom saber que vocês estão vendo o nosso programa. Fico muito feliz. E agora, eu tenho um recado para você que quer ter um sorriso novo esse ano. Para de ficar sofrendo, gente. Esse recado é para você, meu amigo, minha amiga, que fica ligadinho no Bem na Hora. Quem usa ponte dentadura e está com os dentes amorecidos sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então, veja agora esse recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Presta atenção. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária, que nós chamamos de prótese protocolo. Então, é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então, tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra para vocês darem uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. Olha só, gente, a prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano. Esta técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos. São 14 anos de experiência em diversas premiações. Ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem euquero no WhatsApp 189-8202-2000. Tá bom? Não perca tempo! E agora a gente vai continuar falando da Fundação Mirim. Vocês vão conhecer uma pessoa que na infância foi o Mirim e contou com a ajuda da instituição para conquistar uma carreira profissional. E se tornar um homem de bem. Está curioso para saber quem é? E qual é a profissão que ele escolheu? Então vamos lá, vamos descobrir. Não vou fazer muita suspense não. Solta o VT, vamos lá! Engravatado, sentado a uma mesa com computador e muita papelada. Conseguiu adivinhar a profissão do sangro? O homem de 46 anos de idade é advogado e presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em Aracatuba. A paixão pelo direito surgiu lá atrás, quando ele ainda era um mirim. Ele entrou na Fundação com 8 anos de idade e lá foi se desenvolvendo através de bons ensinamentos e valores do bem. Na época, inclusive, nem era Fundação Mirim, era Instituto Educacional Polícia Mirim de Aracatuba. E era comandada pelo seu Mariano. Então eu entrei lá com 8 anos de idade, porque na época foi antiaço, né? E fiquei até os 16. E na Mirim foi fundamental, entendeu? Nós tínhamos aulas de ordem unida, tipo assim, em um quartel, ensinava a marchar. A gente se filava nos desfiles cívicos da cidade. Nós tínhamos aulas de comportamento no trabalho, né? Desde como atender um telefone, até como receber um cliente, o pessoal que chegava no serviço. E foi, assim, fundamental, entendeu? A participação que eu tive na Polícia Mirim esses 8 anos foi inesquecível, entendeu? Tínhamos no final do ano o acampamento. Na época, o Padre Ângel, o Rodelo, o final do Padre Ângel também, sempre ia nos acampamentos com a gente. Foi fantástico. E deu pra aprender muita coisa? Você acha que a criança que entra ali, ela se desenvolve muito bem? Com certeza, com certeza. Aprende muita coisa. Eu aprendi muita coisa na Polícia Mirim. A gente já tem, né? Óbvio que a gente já tem uma educação em casa e tal, mas a Mirim complementa, tá? Porque a Mirim te prepara pra você ir pro mercado de trabalho, entendeu? Ela lança você já com uma base muito boa disso daí. E pra mim foi o primordial. Eu... O tempo meu de Mirim, eu adorei. O advogado chegou a trabalhar na OAB quando era Mirim. A convivência com os profissionais fez surgir o interesse pela carreira que escolheu. Eu quis realmente ser advogado, entendeu? E é assim, quando você tem uma profissão que você gosta, não dá pra você fazer outra coisa, entendeu? É essa coisa de falar, vai ficar rico o meu horário. Não, não é isso. É você fazer o que você gosta com amor, tá? Toda profissão que você vai e gosta, você se realiza nela. E hoje pode-se dizer que o senhor gosta do que faz. Eu gosto, eu gosto do que eu faço. Um momento para recordar o passado. Hoje, Sandro volta à Fundação Mirim com um novo pensamento. O olhar de quem conquistou o sonho profissional. E consegue entender o quanto a instituição foi importante pra isso. Um clima bom de saudosismo tomou conta do coração. E como que é pro senhor voltar pra este lugar? É muito bom. Hoje eu vejo que muita coisa mudou aqui, né? Locais, as instalações. Aqui antigamente era uma quadra de futebol. Muita coisa mudou no espaço físico, entendeu? Mas é a mesma coisa, a mesma sensação ainda que a gente tinha quando chegava aqui, vamos dizer, moleque, né? E tinha que fazer tudo, tinha que fazer educação física, tinha que lavar banheiro, tudo isso. Tudo isso a Mirim nos ensinou. E ensina a questão da responsabilidade, né? Isso fica muito forte. Fica, fica. Porque isso é importante no mercado de trabalho, né? Essa questão da responsabilidade. É, como eu disse anteriormente, nas aulas que nós tínhamos, como se portar até ao trabalho, né? Receber as pessoas, entendeu? Tudo isso a gente aprendia aqui na Mirim. Tudo, tudo, tudo. Foi muito gratificante voltar aqui. Na ocasião, Sambra aproveitou para conversar com os adolescentes, uma galerinha que também sonha em chegar longe. A gente tem a nossa educação dentro de casa, mas a Mirim foi essencial. E eu disse isso pra eles. E realmente, todo mundo que eu conheço, pra todos que eu digo, a Mirim foi essencial pra isso na minha vida, tá? Aqui eu acampei por seis anos, na época tinha o padrinho de rodelo. Quem era o comandante aqui, era o senhor Mariano, entendeu? Então foi, assim, essencial. E deixa eu falar pra vocês, só tem um lugar que o sucesso vem antes do trabalho. No dicionário. Só. Em lugar nenhum vocês vão encontrar isso mais na vida. Inspira e pra gente correr atrás dos sonhos e não desistir. É um exemplo que faz a gente acreditar. Essa visita vai ser boa pra nós, vai se inspirar a ele, com certeza, essas coisas. Vai ser boa, porque não vai criar um conhecimento maior, tipo, não vai querer se inspirar em uma pessoa. Essa pessoa, tipo, ele fez pontuação a Mirim e agora é presidente da OAB. Essa coisa é boa pra nós. Na sala de aula encontramos o monitor Eduardo. O jovem também incentiva os alunos a conquistarem os objetivos, seguindo o caminho do bem. Eu vejo que é importante ministrar pra eles, no sentido que a gente vê que a educação é fundamental para a criança hoje. Tanto agora, que eles estão desde cedo aprendendo sobre a administração, é importante a educação desde criança. Que a gente vê que vai ser um futuro melhor. O meu sentimento é que amanhã vai ser um dia melhor para a população brasileira. Serão pessoas mais formadas, pessoas que vão estar aprendendo mais e vão estar mais focadas no mercado de trabalho. Sandro deixa o ensinamento de que com força de vontade e dedicação, tudo é possível. O mercado vai selecionando um bom profissional, entendeu? Se a pessoa trabalha com ética, com carinho, ela vai chegar onde ela quer chegar. Não é fácil, mas ela vai chegar. Tá aí, bela matéria, gente. Parabéns, Sandro. Sandro Lauderino Ferreira Cartos, que é presidente da UAB de Aracatuba. Parabéns pra você. E também, aplausos pro nosso querido Eloy Lourenço Filho, que é o presidente da Fundação Merim. Muito linda essa matéria, gostei demais. Gente, muito obrigado. Nosso tempo terminou, terminou. Está chegando o SBT Interior, primeira edição, com o nosso Marcelo Casagrande. Depois, a Mira Filizola com o SBT e você. Abraços, tchau, até amanhã.